Capítulo 652, Estágio Nirvana 5º Yuan Tradução, GP Revisão, Rafaels Rachadura Pequenas fragrâncias como teias de aranha aparecem rapidamente na superfície de sua armadura de escamas, e o brilho verde é envolvido muito baixo. Pequenos pedaços de escamas se romperão, antes de serem moídos até uma poeira pela assustadora pressão ao redor. Lindó aparece para sua armadura de escamas rapidamente desmoronando antes de seu rosto ficar incrivelmente solene. No entanto, ele não entrou no pânico. Embora a pressão desse ambiente seja assustadora, não alcance o nível em que ele não teve escolha. Estou curioso para ver o quanto esta pressão é realmente aterrorizante. Lindó abriu um sorriso quando um tremor percoreu seu corpo. Nesse momento, a camada de armadura de escamas emitia um ruído de rachar, antes de se partir em incontáveis pedaços e se partir. Finalmente, foi reduzido a pó e espalhada. Rugido Após a dissipação de sua armadura de escamas, infinitas torrentes de pressão assustadora invadiram instantaneamente cada centímetro do corpo de Lindó. Imediatamente, algumas feridas sangrentas começaram a se formar em seu corpo. Oxe! Seguindo o enxame de pressões assustadoras, uma misteriosa sombra negra começou a se infiltrar pouco a pouco no corpo de Lindó. No final, transformou-se em uma membrana preta brilhante que envolveu completamente seu corpo. Na superfície da membrana havia inúmeros buracos negros microscópicos, que giravam ao redor e emitiam pulsos de força devoradora. Eles começaram a devorar e devorar o espesso tinirvana dourado do ambiente e essa pressão sem forma. Obviamente, a pressão proveniente das profundezas do rio de pílulas, não era algo que pudesse competir com a força devoradora arrogante que poderia engolir tudo no mundo. Quantidades vigorosas de tinirvana dourado acompanharam a pressão e entraram interminavelmente no corpo de Lindó. Sob o poder devorador, o brilho dourado ao redor começou a encolher aos poucos. Ao mesmo tempo, a aura que emanava de Lindó começou a crescer em força. Depois de resolver completamente o problema dentro de seu corpo, a pressão externa já não era capaz de causar muitos problemas para Lindó. Nesse ritmo, esse pedaço de tinirvana dourado seria realmente engolido por ele. A natureza dominadora do símbolo ancestral devorador mais uma vez foi claramente exibida. O tempo passou rapidamente nas profundezas do rio de pílulas, enquanto o brilho dourado continuava a diminuir. Ao mesmo tempo, a temperatura do corpo de Lindó gradualmente começou a subir, fazendo com que bolhas de vapor se formassem dentro da água gelada do rio. Quando a água começou a ferver, as flutuações do poder Yuan que se espalhavam lentamente pelo corpo de Lindó subitamente se tornaram violentas. Ondas começaram a se espalhar infinitamente para fora do corpo de Lindó antes de se dissiparem completamente. Pelo que parece, o poder Yuan dentro de Lindó estava em um estado instável. E esse estado instável foi uma indicação de uma próxima tribulação nirvana. Ao obter apoio da imersão na fonte no rio de pílulas, a força de Lindó aumentou, permitindo que ele atacasse oficialmente o estágio nirvana 5º Yuan. Lindó calmamente sentou-se no fundo do rio de pílulas, enquanto o violento poder Yuan escapava de seu corpo. Até mesmo a pressão assustadora presente aqui foi espalhada pelas emissões, formando uma região de poucos metros ao redor do corpo de Lindó. Finalmente chegou. A pele de Lindó estava vermelha brilhante enquanto ele lentamente abriu os olhos, revelando uma expressão aliviada e alegre dentro deles. Ele estava esperando por este dia há algum tempo. A quinta tribulação nirvana não era uma tarefa fácil para a maioria dos especialistas do estágio nirvana. No entanto, considerando a resiliência de seu corpo, Lindó não teve muito a temer. A habilidade de materialização do dragão celestial verde não apenas tornava a pele e os músculos de Lindó resistentes e desiliantes, até mesmo seus órgãos internos e vísceras eram muito mais fortes do que os especialistas de níveis similares de cultivo. Desde que chegou, deixe-me experimentar o quão assustadora é a quinta tribulação nirvana. Quando ele franziu os lábios, Lindó formou um selo com as mãos, antes de fechar os olhos novamente. Logo depois, uma onda de calor assustadora irrompeu de dentro de seu corpo e irradiou para fora. Sons crepitantes foram formados quando ondas violentas se espalharam por todas as direções. Bum Bum Selvagem e explosivo poder Yuan violento irrompeu do corpo de Lindó, fazendo com que a água do rio em torno dele vibrasse de forma explosiva. Em contraste, seu corpo era como uma velha árvore com raízes profundas, que não se movia uma única polegada dentro daqueles fluxos violentos de água. Claramente, a quinta tribulação nirvana de Lindó chegou oficialmente. A parte inferior do rio de pílulas estava violentamente agitada devido às flutuações causadas por Lindó. No entanto, ainda estava calmo e sereno na superfície do rio. Ocasionalmente, as ondas inchavam, fazendo com que o tinirvana se espalhasse e enchesse o ar. As várias plataformas ao redor do rio de pílulas agora estavam completamente cheias de gente. Atualmente, Lindó já havia ficado no fundo do rio de pílulas por 11 dias. Esta notícia se espalhou rapidamente por toda a seita do Dayo e a comoção resultante foi claramente inevitável. Dentro da seita do Dayo, sempre haveria alguns discípulos de elite que passariam pela imersão na fonte do rio de pílulas todos os anos. No entanto, entre eles, o maior tempo que durou foi de oito dias. E essas poucas pessoas foram, sem dúvida, os indivíduos mais notáveis dentro dos membros da geração mais jovem da seita. No entanto, desta vez, houve realmente uma pessoa que conseguiu ficar no fundo do rio de pílulas por 11 dias inteiros. Este resultado claramente superou todos os outros membros da geração mais jovem. Isso também foi algo que o atual membro mais jovem da geração, Yish-Yok-Syal, não conseguiu se comparar. O que mais fez as pessoas estalarem a língua foi que, o sujeito que alcançou um resultado tão assustador, na verdade era um discípulo novo que acabara de entrar na seita do Dayo. Quando esta notícia se espalhou, sem dúvida atraiu a atenção de todos os lugares. Muitos discípulos apareceram depois de saberem da notícia, pois queriam esclarecer suas dúvidas. Essa foi a principal razão pela qual o Salão Desolado estava tão animado nesses poucos dias. Na plataforma mais próxima do rio de pílulas, havia uma grande quantidade de pessoas. Essas pessoas haviam formado quatro círculos distintos e, dentro de cada um deles, havia um indivíduo que se mantinha orgulhosamente de pé. Havia olhares das pessoas ao redor que continuamente olhavam para as quatro pessoas. Seus olhares estavam cheios de respeito e admiração. A razão para isso foi que essas quatro pessoas eram os discípulos diretos mais ilustres do Salão Desolado. De pé à direita estava um homem com um corpo excepcionalmente musculoso. Vestido inteiramente de cinza, ele tinha uma expressão tensa que era desprovida de sorrisos. Com braços mais longos que o habitual e parecidos com os de um macaco, ele exalava uma aura assustadora. Essa pessoa era o grande discípulo do Salão Desolado, Petong. A pessoa que estava mais próxima de Petong, tinha uma estatura física totalmente diferente. Ele era magro e pequeno, com os olhos cheios de inteligência e um ocasional olhar penetrante. Embora houvesse um grande número de discípulos bem constituídos do Salão Desolado em pé atrás dele, sua imponente aura era incomparável à dele. Ele era o segundo discípulo sênior do Salão Desolado, Song Joon. À esquerda de Song Joon, estava um homem completamente vestido de vermelho escuro mostrando uma expressão fria e severa. Com as mãos cruzadas na frente do peito, ele olhou friamente para o rio de pílulas à distância, enquanto seu olhar era desprovido de compaixão. Ao seu lado, estava Song Joon com uma expressão estranha, que parecia hesitar em dizer alguma coisa. Você é um bom pra nada. Você deixa a chance de ter a imersão na fonte do rio de pílulas escapar de suas mãos. Além disso, você foi realmente espancado por um novato, verdadeiramente infeliz, o homem vestido de vermelho zumbou com uma voz fria. Grande irmão Jiang Rao, as habilidades atuais de Lin Doh não são fracas. É justificável que eu tenha perdido para ele. Por favor, acalme-se. Explicou Tong Chuan amargamente. Eu sei o que fazer e não preciso que você me ensine. Ruff! Ele pode ser habilidoso, no entanto, eu, Jiang Rao, não sou uma pessoa que é facilmente intimidada. Eu gostaria de ver como é arrogante esse grupo de novatos. Eles nem demonstraram grande respeito. Disse Jiang Rao casualmente. Ao ouvir isso, Tong Chuan apenas riu amargamente e balançou a cabeça. O pavio curto de Jiang Rao era famoso dentro do salão desolado. Somando-se ao fogo, os incidentes que Lin Doh havia revolvido eram grandes demais, o que até fez com que aqueles discípulos diretos do salão desolado se sentissem levemente irritados. Ei, irmão mais velho Jiang, esse cara novo é extraordinário. Permanecer na fonte do rio de pílulas por 11 dias é algo que até mesmo atualmente você e eu achamos difícil de realizar. Se você quiser agir, por favor, tome cuidado para não bater em uma parede de tijolos. Na extrema esquerda estava um jovem vestido de branco. Este jovem era o membro mais jovem entre os quatro. Ele era o quarto discípulo sênior do salão desolado, Feiyun. Ele era o mais jovem entre os quatro, no entanto, seu talento e inteligência eram realmente assustadores. Logo após entrar no salão desolado por dois anos, ele conseguiu atingir um nível de cultivo similar ao de Peetong. Ruff! Apenas testando, saberíamos quão capaz ele é. Isso não é medido pelas palavras de um falador vagabundo. Jiang Hao deu uma olhada em Feiyun e disse, Eu não teria pensado que até mesmo vocês que se isolaram para cultivar seriam atraídos por essa cena. Parece que vocês também têm curiosidade sobre Lindó. É preciso se levar a sério se alguém for capaz de suportar a imersão na fonte do rio de pílulas por onze dias. Ha ha, há uma possibilidade de que os candidatos à escritura da grande desolação neste ano aumentem em mais uma pessoa. Feiyun brincou e riu antes de voltar seu olhar para o tranquilo rio de pílulas. Ele murmurou, no passado, o Sr. Jutong só conseguiu aguentar por doze dias. O olhar de Jiang Hao estreitou-se ligeiramente e ele não respondeu. No entanto esse olhar foi gradualmente se tornando solene. Enquanto estava barulhento e animado nos arredores do rio de pílulas, uma rajada repentina de vento forte passou pelo topo de uma montanha distante. Duas samumbras desciam do céu e pousavam em cima de uma enorme árvore, enquanto olhavam para o rio de pílulas de longe. De sua aparência, pode-se dizer imediatamente que eles eram a grande irmã sênior do Salão do Céu, Yixi Auxiao e sua irmã Yuan Yuan. Esse sujeito ainda tem que sair. Yuan Yuan disse enquanto olha para o rio de pílulas. Incapaz de resistir e morder o lábio, ela ressentidamente disse, não pode ser. Esse companheiro é realmente capaz de alcançar o mesmo resultado que o veterano Jutong. Como isso é possível? Existe alguma justiça nesse mundo? Como esse cara poderia ser igual ao talento do veterano Jutong? Seria ótimo se ele não aparecesse hoje. Se assim for, o resultado dele seria igual ao veterano Jutong. Jutong? Respondeu Yixi Auxiao com voz suave enquanto segura a espada verde. Depois de ouvir isso, Yuan Yuan ficou boquiaberta antes de entender rapidamente seu significado. Lin Doh tinha suporte para tudo isso porque seu objetivo era realmente o mesmo que o veterano Jutong. E isso foi totalmente absorvido pelo tinirvana dourado do fundo do rio de pílulas. Portanto, se Lin Doh surgir agora, isso significa que ele levou apenas um dia para absorver completamente todo o tinirvana dourado no fundo do rio de pílulas. No passado, o veterano Jutong levou 12 dias. Se isso acontecer, o resultado de Lin Doh seria ainda mais assustador do que a existência da divina que existe nos corações de muitos discípulos do salão desolado. Quando ela pensou sobre essa possibilidade, Yuan Yuan não deixou de usar seus dentes brancos perolados para morder seus lábios. Ela era realmente incapaz de imaginar, como o sujeito que se considera infalível, na verdade poderia superar o ídolo em seu coração. Ele deve continuar lá, murmurou Yuan Yuan enquanto revirava os olhos. Yixiaoxiao lançou um olhar para ela, impotente. Apenas quando ela responde, sua expressão facial muda repentinamente e ela se transforma rapidamente e aparece para a direção do rio Pílulas. Lá, uma superfície tranquila do rio começou a borbulhar e ferver. Uma assustadora flutuação de poder Yuan começou a irromper em ondas no rio de Pílulas. Parece que este assunto não termina do jeito que você queria. Yixiaoxiao olhou para o agora borbulhante rio de Pílulas e respirou fundo o ar frio e gelado. Deixando aquele rastro de frieza invadir seu coração e mente, ela murmurou esta declaração suavemente. Deixando aquele rio de Pílulas e respirou fundo.